A Luna, é a Sol? A Sol Benson? Então porquê que nos mandaram procurá-la no México se ela estava cá? O que é que vossas estão aqui a fazer? Ui, temos problemas, parece que tens razão. Ui, ah, sim, sim, definitivamente temos problemas. Estão numa propriedade privada, saiam imediatamente. Se não saírem, chamam a polícia. O Rei já está a ligar-lhes neste preciso momento. Não, pronto, pronto, desculpe, tchau, tchau. Papá. Quando é que soubeste que a Luna era a Sol? Como é que foste capaz de fazer isto à tua própria sobrinha?